Vaginilda Vaginilda Vaginilda, que tédio Marivada, sabe o que eu faço quando eu tô com tédio? Não, o que? Nada, por isso que eu fico com tédio Ah, entendi Vaginilda, eu tô precisando de alguma adrenalina Sabe? Alguma coisa radical Vai querer mais leite? Tá bom, que isso? Nescau radical, você não falou que queria? Não, sua mula Eu tô precisando, vaginilda, de... Ventilador, tá com calor Não, vaginilda Eu tô precisando de adrenalina Com você, Luan, sentando Meu coração tá disparado Meu corpo tá alucinado Nessa... A adrenalina Que me faz arrepiar Os planos pés na senha Quando acendeia Vem me amar Não, não é adrenalina da música E você falou o nome dele errado Claro que não Você falou Luan sentando Ah, tá certo Como tá certo, Vaginilda? Luan sentando Quer ver ele em pé? Com vocês, Luan levantando Meu coração tá disparado Meu corpo tá alucinado Manda ele embora Luan vazando Eu tô brindado É você Fala, sargento Queima russa Ai, ai Deixa eu passar o meu gloss Esses dias eu tava pensando O quanto você é baitola Ai, não sou a mula É que foi o STB Que nós não prende ninguém Da última vez foi por pouco, hein Vai morrer no bagulho Passa tudo Passa tudo Eu acho que hoje eu vou tomar uma 51 climão Eu acho que eu vou tomar um negócio mais fraco Uma pituita Passa a bolsa aqui agora Eu vou tomar um negócio mais fraco E eu tô cheio também É isso aí Ah, que dialingue Eu vou gravar a orelha de cada um Ô, comandante Fala, sargento Queima russa Eu acho que aquela moça ali tá peçando de ajuda Ué Ó, ó, ó Tem clips aqui Ai, meu Deus Sai, sai Sai Eu vou te ajudar, mole Vem aqui Ai, meu Deus do céu Vem Uuu 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 Corta pra fora 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 O que você tá fazendo, animal? Você não tá vendo que a mulher tá se engasgando aqui? Mas eu não tô engasgada, não Ué E por que você tava assim, ó A gente tava sendo roubado Vocês não viram, ladrão? Sim, a gente viu E por que não fizeram nada? Por que? É nosso horário de almoço, ué Ah, meu Deus do céu Ô, Jesus Cristo A gente só tem um horário de almoço E o povo quer que nós trabalhe ainda? Sargento Queima russa Cê tá vendo a mesma coisa que eu? Onde você arrumou isso aí, comandante? Ah, nas suas gavetas de cueca Me dá Me dá isso aqui? Oxi O que é, sargento? Cê tá vendo a mesma coisa que eu, sargento? O que, comandante? O cachorro cagando? Não O rapaz da bicicleta Ai, meu Deus Cê tá vendo isso, sargento? Eu tô Ei, quer que eu faça alguma coisa? É pra já, comandante! Vou pegar esse maldito agora Eu tô pegando minha algema aqui Agora você vai ver o que que é bom Seu trombadinha de merda Levanta Seu trombadinha de merda Agora vai pro xadrez Porque aqui é o sargento Queima rosca O que que cê tá fazendo, sargento Queima rosca? Tô prendendo esse marginalzinho de merda Mas eu não fiz nada Eu tava colocando a bicicleta na frente da minha casa Cara, na sua boca Tome spray de pimenta Não, sargento Não era pra você prender ele Ué, mas era pra quê? Era pra você orientar ele Sota o rapaz, sargento Oxi Tá bom, comandante Tá bom Tirei aqui Mas é um animal mesmo Homem, tira aquela bicicleta de frente do portão E tem ladrão roubando bicicleta que fica na frente do portão Tá bom, vou tirar, tá? Fechou, amiguinho Cê tá vendo, seu animal A gente é policial Temos que ajudar a população Ah, comandante Agora entendi Eu achei que ele tava roubando a bicicleta Oh, meu Deus do céu Vamos embora Ai, coitado Hoje não, seus otários Bora, comandante Vaginilda, você não tá entendendo Eu preciso de emoção Eu preciso fazer alguma loucura Ah, já sei Pulou de paraquedas Vaginilda, você é uma gênia O segredo é não olhar pra baixo Ah, meu Deus do céu Ih, olhou já era Mas pode ficar tranquilo Que você está com os melhores equipamentos da mais alta qualidade Ah, meu Deus do céu Vai dar tudo certo É só você fazer o que você aprendeu nas aulas Ai, que aulas? As aulas que você fez Ah, as aulas que eu fiz Prestou atenção em tudo, né? Prestei Claro, preste atenção em tudo Parte mais importante do salto A hora do salto Quando pular esta cordinha Vocês estão vendo? O que você vai fazer? Puxar Menina, você não sabe Ele tava, tava com ela Tô te falando Alguma dúvida? Nenhuma Então vamos lá No 3, você corre e pula E depois, você vai tá flutuando nas nuvens Tá bom Tá bom Tá bom Então vamos lá Eu quero 1 Ai Tá bom, vou pular 2 Ai, eu vou pular, meu Deus do céu 3 Puxa a cordinha Puxa a cordinha Ai Você não sabe O TikTok tá pagando um bônus em dobro Pra cada amigo que você trazer pro TikTok Você ganha 80 reais Mentira E se você convidar 10 amigos pro TikTok Além de você se divertir muito Ai 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 Você ainda ganha 800 reais Pra você fazer o que quiser E como é que convida o povo? Facinho, vaginilda Presta atenção, ó Você vai clicar em TikTok bônus Pra abrir a página Ai você vem convidar Copia o seu código de convite E ai é só mandar pra todos os seus amigos do TikTok E pronto Copiar o código Ai você fala pro seu amigo baixar o TikTok Usando o seu link Usar o seu código de convite Ai pronto Os dois ganham recompensa Ai meu Deus, vaginilda Eu vou baixar agora Agora Isso aí Baixa usando o meu link Que é o primeiro da descrição E aproveita e usa o meu código também E bora pontuar junto Tá prontinho, vaginilda Já baixei e usei o teu código Então, vaginilda Eu ainda tô no tédio É, foi Tive uma ideia, vaginilda Tive uma ideia muito sensacional Pula de bang jump Pura emoção Pura emoção Certeza Vaginilda Você é a burra mais esperta que o Cristo Que ideia maravilhosa Ai, vamos lá, vamos lá Agora Ai, ai Ai, devagar Ai, devagar Eu acho que esse dá Marivalda, consegui a corda Perfeito, vaginilda Ai Eu vou subir lá, tá? Fui Boa sorte, amiga Ai, lá vamos nós Oh, Marivalda Oi Posso ficar com as suas roupas Caso aconteça alguma coisa? Pode Yes Ai, meu Deus É alto, hein Eu vou pular, vaginilda Vou pular Posso ficar com seu iPhone também? Um Pula, amiga Pula Ai Dois Ai Três Indiozinhos Farão passear Além das montanhas Ai, eu tô muito nervosa Ai, meu Deus Um Dois Três E Pula Eita Deveria ter pedido a bicicleta também Ai É, deu muito certo não A gente deveria ter medido o tamanho da corda Antes de pular, né? Mas depois a gente mediu e também não deu certo É, também não deu muito certo não Marivalda, por que você não faz uma escalada? Deixa eu ver a altura que eu tô Ai Eita, sozinho gostoso Gostoso mesmo, tá esse suquinho aqui Você tá é doido Sargento, queima-roso Aquele não é o safado, marginal, bandido Que roubou as colchinhas da mulher É, ele mesmo, comandante Vamos atrás deles, então Vamos atrás dele, comandante Vamos embora, sargento Bora, sargento Liga esse carro, liga ele Vamos atrás dele Segura, comandante Segura Para o carro, sargento Como você é um animal É pra você ir pra frente, sargento Desculpa, comandante Eu achei que o R Era de rapidão Como pode ser burro desse nível? Agora dá ré, né? Pra não bater no muro aqui Ai, desculpa, tá, comandante? Pode deixar Sargento Eita bagaceira, hein? Minha nossa senhora Deixa eu ver o que aconteceu aqui Meu Deus do céu Eita, comandante Desculpa Eu achei que o D Era de dar ré Mas você é um jumento No corpo de um ser humano Meu Deus do céu Como é que você conseguiu? Agora vamos de pé, né? Vamos embora Vamos embora Seu sapato Trombadinha Que eu vou te pegar agora Cadê aquele safado? Cadê? Cadê aquele pilantra? Que eu vou pegar ele agora Cadê aquele pilantra? Que eu vou pegar ele agora Cadê aquele pilantra? Cadê aquele safado que eu vai pegar ele? Aí eu vou enxergar esse negócio todinho no rabo dele! Cadê aquele pilantra? Ah, que eu vou pegar ele! O que é esse pilantra? Acabou esse contor de vidro! Ah, eu não aguento mais não! Ai, quero água! Rapaz, esse sujeito é rápido, hein! Uh! O bicho deve ser 2.0 turbo, porque eu não consegui não! Ué! Cadê o sargento firma a rosca? Ô meu Deus do céu! Ai meu Deus, que cansado! Fala comandante, aí! Ô seu animal! Aonde é que você tá? Tô aqui no ponto de ônibus comandante! Deu pra correr não, deu câimbra na bunda! Vem pra cá agora rapaz! Ele vai fugir! Tô esperando o buzão! Mas passa ônibus aqui nesse matagal? É então, vem aqui no aplicativo, passa um a cada 4 horas! E quando é o próximo? O próximo vai passar... Agora! Passou, comandante! Acabou de passar! Mas é um animal mesmo! Como é que pode o bicho ser burro a esse nível? Tu vem pra cá que eu vou atrás daquele safado agora! Ai, merda! Vou ter que ir andando agora! Ai! 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 Acho que não deu muito certo não, Vaginilda! Ah! Já sei, Marivalda! Tive uma ideia sensacional! Pular de um avião a 1km de altura seria muito maneiro! Mas não é isso não, é outra coisa muito mais radical! Vamos pescar! Ô... Ô Vaginilda! Eu já te disse que você é a burra mais inteligente que eu conheço! Já! Ah! Nossa Vaginilda! Que rio grande, né? Será que tem tubarão? Tubarão no rio, Marivalda! É! Só se for no Rio de Janeiro! Ah! Então não vai ter não! Nós tá em maio! Não tem tubarão no rio! E tem o quê? Tem baleia! Baleia? É! Ó uma ali, ó! Eita! O matagal da bexiga é esse aqui, hein? Cê tá doido! Onde é que aquele safado raparigueiro se escondeu? Que eu tô doidinho pra enfiar esse negócio no talo dele! Ô! Sargento queimar rosca! Vou mandar! Fala, Sargento queimar rosca! Onde tu tá, homem? Eu tô aqui no meio do matagal! Não sei onde eu tô, não! Eu também tô no matagal! Eu não tô conseguindo te ver, não! Deixa eu botar uma isca aqui... Pronto! Agora deixa eu jogar! Então tá bom! Vai procurar eu aí que eu tô procurando o doidinho lá! Tá bom! Vou atrás de você, tá? Vou dar uma olhada no rio aqui, que esse safado deve tá aqui! Falou! Cadê aquele safado que ele deve tá por aqui? Que eu tenho certeza absoluta que ele deve tá por aqui! Porque aquele pilantra safado só fica porque... Eita! Riozão velho grande da bexiga! Tu é doido, meu amigo! Rapaz, mas se eu tivesse com a minha varinha, Eu ia lançar a minhoca lá no meio! E oh! Tome! Piraram o cu! Te larca! Ué! É doido! Aqui já deve ter cê fundo, bichão, hein! Cê barba! Ô comandante! Tu vai dar um mergulho e nem me chama! Calma aí que eu também vou! Tu é doido! É calor da bexiga! É o medo da última hora! Ai, acabou o ar! Que rio grande, né? Ai cara! Formiga! Safado! Fila! Tomei um rola, tio! Safado! Eu vou te pegar agora!